Eu quero ver nos teus olhos Eu quero sentir seu perfume Entranhado no meu travesseiro Eu quero sentir suas mãos Fauriçando os meus pelos E quem sabe o desejo é maior com a sua presença Se não temos as mesmas vontades Não faz diferença Vem por uma noite apenas vem me amar Tanto amor bonito está guardado pra você Vem ser de verdade o que meus sonhos te faz ser Vem ser pra mim amor A luz de novo amanhecer Eu quero sentir seu perfume Entranhado no meu travesseiro Eu quero sentir suas mãos Fauriçando os meus pelos E quem sabe o desejo é maior com a sua presença Se não temos as mesmas vontades Não faz diferença Vem por uma noite apenas vem me amar Tanto amor bonito está guardado pra você Vem ser de verdade Vem ser de verdade o que meus sonhos te faz ser Vem ser pra mim amor A luz de novo amanhecer A luz de novo amanhecer Vem ser de verdade o que meus sonhos te faz ser Vem ser de verdade o que meus sonhos te faz ser Vem ser pra mim amor A luz de novo amanhecer Vem ser pra mim amor A luz de novo amanhecer Vem ser pra mim amor Vem ser pra mim amor